Ainda no Nordeste Mineiro, um homem foi preso como suspeito de abuso sexual contra uma criança de 11 anos em Coronel Murta. Ao saber que seria preso, ele fugiu, mas ao voltar para a cidade, ele acabou preso. Me conta essa história, Fantônia. É, Nicolás, não tem outro jeito, né? Mas a gente tem que falar, e aí parece que a gente está à procura, à caça dessas informações. Não, nós estamos justamente a fazer aqui, a cumprir a nossa missão de informar as pessoas o que a polícia tem feito, o esforço que a polícia faz. Esse cidadão, ele abusou sexualmente, ele é investigado por abuso sexual de uma criança de 11 anos, Nicolás, vizinha dele. Aquela história do vizinho é o melhor amigo, né? Pois é, a criança era vizinha dele. E aí, o fato foi comunicado às autoridades, a participação também, conjunto da polícia civil, da polícia militar, do conselho tutelar. E durante essa investigação, o cidadão desconfiou e o que ele fez? Ó, foi embora para São Paulo. E aí, depois ele achou, não, agora esqueceram de mim, está tudo tranquilo. Esfriou a situação, posso voltar. Voltou para Coronel Murta. A polícia, ao saber que o cidadão estava em Coronel Murta, o delegado Paulo Sobrinho reuniu os seus assessores e foi lá e conseguiu, foi até o local onde é que o cidadão estava e cumpriu a ordem judicial. Ele está recolhido ao presídio de Araçói, à disposição da justiça, para que as investigações possam concluir, possam ser concluídas e a justiça avaliar o comportamento desse cidadão. Nicolás Médio, a gente volta sempre a frisar, cidadão adulto, que, como a gente fala lá na roça, cabelo branco para todo lado, e aí faz, comete um ato desse com uma criança de 11 anos, que tem uma vida inteira pela frente, mal sabe ainda as coisas do mundo, e aí é induzida, sei lá quais são os artifícios que o cidadão faz isso. Olha, Nicolás Médio, realmente é difícil analisar, adjetivar, e vamos deixar que a justiça dos homens e a justiça divina tomem providência e analisem a situação desse cidadão. Antônio, não é nem que as palavras fogem, é que a gente tem que ser contido para falar nesses assuntos, porque a gente acaba aqui exagerando, a temperatura do corpo da gente muda com essas notícias. Nós temos um público infantil aqui, gigante aqui no Balan Geral, eu tenho respeito pelas crianças, tenho sobrinhos, tenho netos, mas, Antônio, sinceramente, é muita maldade no contexto da casa, é muita maldade, por isso que eu sempre foriento ao nosso público infantil aqui, se alguém está abusando, vai lá, fala com a professora, fala, quem quer que seja, ela está te ameaçando, não tem problema, procura um adulto e conta, porque tem que desmascarar essa turma aí, é, e nem vamos entrar no que vai acontecer com ele da agora por diante, não, Antônio, é, ê, Antônio, obrigado, meu amigo, depois você volta aqui no BG, nosso Deus, vem comigo aqui, é muito, é muito aborrecimento, né?